Fala, família Brasfuteira! Vocês gostariam de deixar o placar do Brasfoot de vocês assim, personalizado? Lembrando, família, que esse arquivo é só para Brasfoot de PC, tá? Para Brasfoot de celular, teria que criar um independente. Mas, se você quer deixar o seu Brasfoot ainda um pouco mais atualizado, além desse placar que eu estou disponibilizando aqui, assista a esse vídeo, onde deixei à disposição para vocês os clubes do Brasileirão da Série B bem atualizados. Só entrar no vídeo e baixar o arquivo na descrição. Agora sim, mãos à obra! Galera, estamos aqui na minha área de trabalho e agora vamos fazer essa instalação. Do meu lado esquerdo, nossa pasta do Brasfoot aqui, com todos os arquivos aqui, e no meio, o jogo semi-aberto, só de referência. Então, o link de download do arquivo eu vou te trazer para essa página aqui, tá? Do Mediafire, bem conhecida. Tanto faz você ter conta aqui ou não, dá para baixar da mesma forma, tá? A gente vai clicar aqui nesse botão azul aqui, ó. Opa, vai abrir um pop-up aqui, beleza? Deixa eu ver se o download fez aqui, tá vendo aqui? Galera, ó, você vai aparecer uma notificaçãozinha aqui, o meu não apareceu por conta do pop-up, mas tá aqui, ó, o nome do arquivo aqui, já baixado, beleza? O que que eu fiz aqui, rapaziada? Eu simplesmente peguei o arquivo lá da pasta download, a gente acabou de baixar aqui, que eu mostrei para vocês, e trouxe ele aqui para a área de trabalho, tá vendo aqui? Tá bem pequenininho aqui, não dá para ver muito bem, não sei se vocês derem um zoom, mas não tem como, tá? Então, nosso arquivo tá aqui. A partir de agora, para ficar mais fácil para a gente entender, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar ele aqui, ó, vou recortar ou copiar e colar, tanto faz, vou recortar e colar e vou jogar ele aqui, ó, para dentro da pasta do BrassFoot, tá? Eu tá vendo aqui, ó, o arquivo tá aqui, é esse arquivozinho aqui. Rapaziada, eu tô aqui no site do 7Zip, se você ainda não tem instalado esse programa, baixe o Instale aí no teu PC, vai precisar para a gente ter acesso ao executável do game, tá? Aqui no canal, inclusive, tem vídeo onde eu ensino como usar o programa a favor do seu BrassFoot. Bom, depois de você ter feito os procedimentos aqui de instalação do 7Zip e tudo mais, agora a gente vai para a instalação do arquivo. Bom, família, eu já tenho aqui o nosso arquivo aqui do vídeo instalado no meu BrassFoot, certo? Então, a gente vai refazer a instalação, vocês vão ver que é bem fácil, tá? Só acompanha aí. Para você que não baixou o 7Zip ainda e não instalou no seu PC, volta uns minutos atrás do vídeo e acompanha desde o início a instalação, que é muito simples, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo aqui de como usar o 7Zip a favor do BrassFoot, enfim, fazer a instalação aí de outras imagens dentro do executor do BrassFoot, tá? Dentro da raiz do jogo. Só olhar o cat que vai aparecer na tela agora, clicar lá no vídeo e acompanhar certinho, beleza? Bora lá, a primeira coisa a se fazer, galera, a gente vai vir aqui no executável aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O executável é o arquivo que a gente entra para entrar no jogo e jogar, tá? É o aplicativo aqui, ó. A gente vai com o botão direito em cima dele aqui, ó, e a gente vai aqui de cima para baixo a quinta opção aqui, ó, tá vendo aqui, ó, galera, 7Zip, tá? Do lado direito aqui, abriu outra aba, tem várias opções aqui, tá vendo? Vocês vão esquecer praticamente todas e vão focar apenas em uma. Nessa primeira aqui, ó, abri arquivo compactado. Você vai clicar aqui, aí aqui vai abrir essa pasta aqui, ó, essa janela aqui para a gente, tá, galera? Aqui tem todos os arquivos aqui internos do BrassFoot, tá? Do executável do BrassFoot, que é o arquivo que a gente entra para jogar. Desde arquivos de Java, arquivos de texto, arquivos de imagem e tudo mais, tá? Nesse caso aqui, para a gente colocar o nosso arquivinho aqui, ó, o placarzinho aqui, fazer a instalação dele, a gente vai precisar dessa pasta aqui, ó, a iconsj, tá? Deixa eu ver se essa daqui mesmo, só dá dois cliques nela aqui, abrir para ver, é aqui, ó, nosso arquivo aqui, ó, galera, ó, panela. Como eu falei, ele já está instalado aqui, mas a gente vai fazer a reinstalação aqui por cima, vai pedir para fazer a alteração, não dá nada, a gente faz, beleza, tá? Então, deixa eu voltar aqui, aqui, ó, a iconsj, tá? Você chegou nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, você está acompanhando o vídeo, você chegou nessa parte aí, fazendo o seu PC. Então, aí, a gente pega o nosso arquivo aqui, ó, puxa ele aqui para a pasta a iconsj, tá? Se não for essa pasta aí, não vai funfar, não vai dar certo, tá, galera? Então, a gente tem outros vários arquivos aqui juntos, ó. Então, a gente joga ele para cá, é uma confirmação aqui de copiar um arquivo em cima de um arquivo já existente, ou seja, o que eu falei para vocês, como a gente já tem instalado, a gente está refazendo a instalação, vai pedir aqui para substituir o arquivo, digamos assim, a gente dá um sim e está tudo bem. Beleza, ó lá, eu já fiz o processo, coisa de milissegundos, está muito rápido, o arquivo já está sendo usado por outro processo, não tem problema, por quê? Porque o 7zip está aberto aqui, mas a gente dá um ok e é isso, conseguimos refazer aqui a instalação aqui do nosso placar aqui personalizado no Brasfoot, tá, galera? Esse foi o modo operandes aí de reinstalação, né? No nosso caso aqui, a gente reinstalou o placar, mas o processo de instalação é esse mesmo aí, tá, galera? Eu sei que vai ter gente que vai ter mais facilidade para fazer, tem pessoas que vão ter mais dúvidas, em caso de dificuldade, em caso de dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente responde sim todos os comentários aqui, estamos dispostos a ajudar, tá, galera? Bom, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo foi esse de hoje, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, digo e repito, qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente está aqui para ajudar. Se você gostou, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo à nossa família e tamo junto. Galera, eu vou nessa, vou ficando por aqui, aquele abraço, saudações avinegras e valeu! Tamo junto!